Sete, quero mandar um pedaço natal para o mundo, para as minhas amigas, para a minha madrinha estar comigo na noite. Ah, eu gostava de fazer legal, quero mandar um beijo para o tia de gênesis, para as minhas amigas, para todo mundo, minha apó, minha apóia do cantinho, um beijo.